Olá pessoal, meu nome é Jordana Maciel e eu sou estudante de Direito. Olá pessoal, sou Bruno Bini, advogado e professor. E nesse vídeo de hoje a gente acabou sendo surpreendido por uma inovação legislativa, né Jordana? Bem interessante. Em cima de um tópico que a gente já vinha trabalhando aqui, né? Você se lembra, o último vídeo que eu e a Jordana gravamos foi sobre o subregistro civil, né? Então a gente gravou ali algo que era relacionado à atividade de cartório e ao subregistro de pessoas no Brasil, né? Quem não assistiu o vídeo fica a recomendação de se inteirar do assunto lá. E no final de junho entrou em vigor, né? Foi publicado e depois entrou em vigor uma nova lei, a lei número 14.382, né? De 2022, que promoveu uma série de modificações, né? Bem substanciosas, inclusive em relação a alguns tópicos. Na lei de registro público, na lei 6.015 de 73, né? De destaque ali, batendo o olho, porque a lei ainda é nova e a gente ainda, no direito, a gente costuma aguardar os efeitos de uma lei inovadora, né? Um tempo até que a gente cresce, sim, exatamente. E nesse caso, essa lei, ela trouxe modificações tentando trazer um pouco pra realidade do que, de certa forma, já é a nossa legislação, né? Pra uma lei que é da década de 70 do século passado. Então, teve ali algumas alterações relacionadas à forma como os documentos são... As informações dos cartórios são arquivadas, né? Trazendo aí a realidade da internet, da virtualização de atos, né? Então, modificando questões relacionadas à própria formalização do casamento, trazendo a união estável, né? De modo mais assentado ali pra legislação. Então, mereceu um pouquinho da nossa atenção e aí a gente resolveu gravar esse vídeo aqui, tocando num ponto específico dele, que é o assunto nome, né? As alterações que a lei promoveu em torno do assunto nome. Isso mesmo. E o direito ao nome, gente, ele é uma espécie dos direitos da personalidade, né? Do gênero dos direitos da personalidade. São aqueles direitos que, a par das divergências doutrinárias existentes, são aqueles direitos não patrimoniais inerentes ao indivíduo, que integram o núcleo essencial da dignidade do ser humano. Perfeito. O nome como um direito, né? E que também merece proteção, né? Então, muitas vezes a gente fala do nome... Sobre duas perspectivas, né? Você tem direito ao nome e você tem direito a que seja protegido o seu nome, né? Como uma forma de proteger a própria personalidade da pessoa. O nome sempre foi um assunto polêmico no direito. Por quê? Porque eu não falo de um estudo histórico que eu precisei fazer. Eu precisei viver isso, né? Eu tenho 18 anos de formado, então eu tenho um pouco mais do que 20 anos de contato com o direito da personalidade. E o que houve de modificação... Leciona direito da personalidade. Leciona direito da personalidade. Dou aula de nome, né? Dou aula do assunto nome. E uma das constatações que eu tenho nessa vivência é de que foi um dos assuntos que modificou muito nesses últimos 20 anos, né? O exemplo talvez mais fácil de identificar, pessoas que promoviam uma troca física de sexo, né? Tiveram num momento inicial do assunto nome em direito, tiveram num momento inicial que compraram a briga no poder judiciário para uma alteração de nome, né? Depois eles vieram com a possibilidade de uma troca da designação sexual no registro, coisa que em algumas decisões anteriores não havia. Então, o assunto nome e o assunto alteração de nome é um assunto que já é trabalhado há bastante tempo, né? Principalmente em doutrina e jurisprudência. E essa lei, em grande medida, vem para tentar dar uma acertadinha nessas questões como tratadas em jurisprudência e doutrina, como fonte do direito, né? Só que agora na legislação. Me vem muito à cabeça suas aulas de teoria geral do direito, na introdução ao estudo do direito, na verdade. É, acerca da finalidade do direito que é cuidar de uma realidade social já existente, né? Então, essa, a lei 14.382 promovendo essas alterações da lei de registro público, vem se adequar a uma realidade fática que já existia, né? Então, essa realidade fática serviu de uma fonte material dessa nova lei. É bem interessante ver o direito sendo aplicado na prática. Perfeito. É, verdade, Jordana. E algumas das notificações que a gente identificou ali, né? Logo de cara, são muitas, a gente tentou fazer só o apanhado de algumas que mereciam mais atenção. E voltado especificamente para o assunto nome e alteração de nome. Fazendo um gancho, né? Com o nosso vídeo anterior. Exatamente, é, do subregistro civil. E um ponto interessante é que é um outro exemplo do que nos últimos anos veio sendo modificado, né? Lá atrás, no direito de família, a gente falava muito sobre o poder, o pátrio poder, né? O pátrio, o poder do pai. E a Constituição, o novo Código Civil em 2002, 2003, né? Foram adaptando isso para uma lógica familiar, né? Como se fosse ali numa distribuição entre o homem e a mulher das atribuições. Exatamente. Tanto que uma das primeiras modificações que chamou a atenção nossa foi a possibilidade do registro para qualquer dos pais, né? Da criança, assim, que ela nasce, né? E trazendo, portanto, aí para a lei aquilo que, de certa forma, já se devia ter na prática aplicado por uma adequação aos ditames constitucionais de igualdade entre os sexos, né? Principalmente aqui para o meu exemplo. Uma adequação agora só que expressamente previsto na lei, né? E a gente sempre trabalhou aí a questão da alteração de nome, aí vale uma designação técnica, né? A gente fala de nome aqui, a gente acaba abrangendo tanto o prenome, né? Bruno, Jordana, como o nome, como o composto todo, né? Então, Jordana Maciel, Bruno Binho, né? Mais o sobrenome. Mais o sobrenome, exatamente. E existia uma disposição na lei, antes dessa modificação, que estabelecia ali uma possibilidade de alteração do prenome, Bruno, Jordana, né? Num prazo decadencial de um ano, contado da data em que a pessoa atingia a maioridade civil. O artigo 5 do Código Civil diz que a maioridade civil é atingida aos 18, então a pessoa tinha basicamente até os 19 para essa troca de prenome, né? E hoje a nova lei, ela não mais condiciona a alteração do prenome a esse lapso temporal de um ano após a maioridade civil, né? É, você fugiu um pouco aqui do nosso poteiro, hein, Bili? É, mas eu queria só voltar um pouco aqui, não tem problema. Eu só queria trazer um pouco da literalidade da lei, que o artigo 16 do Código Civil prevê que é direito da pessoa, a pessoa tem direito ao nome, desculpa, nele compreendendo o seu prenome que o Bini já explicou, né, que seria Jordana e Bruno, e o sobrenome que é Maciel Bini, indicando a procedência familiar do indivíduo. Com as novas alterações promovidas na lei de registro público pela lei 14.382, a redação agora do artigo 55, ela traz a possibilidade do declarante que está registrando uma criança de acrescer ao prenome dessa criança o sobrenome dos ascendentes de seus genitores, ou seja, dos seus avós. E caso o declarante apresente uma certidão que não conste o sobrenome desse ascendente que ele quer ver acrescido ao nome do registrado, ele deverá apresentar novas certidões que comprovem a linha ascendente. O parágrafo segundo desse artigo 55, ele prevê que quando o declarante não indica o nome completo do registrado, o oficial de registro civil irá acrescer ao prenome do indivíduo pelo menos um sobrenome de cada genitor, na ordem que julgar mais conveniente, evitando a homonímia, que é uma novidade trazida pela lei 14.382 na redação do parágrafo segundo do artigo 55. E o parágrafo terceiro do artigo 55, e a meu ver, até num dirigismo estatal, num estado tutelando um pouco o indivíduo, ele prevê uma atribuição para o oficial de registro público que é a de orientar aos declarantes, a maioria das vezes nos pais, aos pais da criança, da conveniência de se acrescer sobrenome ao prenome da criança, a fim de evitar homonímias. É, ótimo. A homonímia, que é um problema que algumas pessoas enfrentam em razão da identificação de seus nomes com os de outras pessoas, trazendo para si, portanto, a carga jurídica do que aquela outra pessoa, né, que é xará, entre aspas, dela, suporta, né? Pro bem ou pro mal, né? Pro bem ou pro mal, exatamente. E as pessoas que buscam alteração, elas buscam normalmente em razão do mal, né? Já era objeto de discussões no poder judiciário e agora, como a Jordana colocou muito bem, a legislação, ela tornou, embora com os rigores típicos de uma situação cartorária, né, em que você tem que apresentar documentos e tudo mais, tornou mais simples, na medida em que dejudicializa, né, sai do poder judiciário e permite certas ações do ponto de vista administrativo. Nessa parte dos sobrenomes, por exemplo, que muitas vezes são os elementos mais caracterizadores do indivíduo, porque eles que vão diferenciar a Jordana das outras Jordanas, dos Brunos, o Bruno dos outros Brunos, né, houve uma série de modificações relacionadas a essas possibilidades de sobrenome administrativamente e algumas que nos chamaram a atenção, para além daquelas já tradicionais, né, a própria possibilidade, as próprias possibilidades relacionadas a casamento ou união estável e as alterações de sobrenome, né, o código, a lei, e quando a Jordana citou aqui o artigo 55, é bom a gente só destacar, quando a gente cita esses artigos 55, 56, 57, a gente está se referindo à lei 6.015 de 73, que foi modificada por essa nova lei, né, a gente falou dessa lei, mas a gente nem cita artigos delas aqui no nosso vídeo, a gente só está citando, fazendo referência aos artigos como a gente tem na lei 6.015 de 73. A lei 6.015 de 73 agora passou a ter, por exemplo, a possibilidade, expressa, de os cônjuges, inclusive, excluírem sobrenomes na constância do casamento que foram adquiridos em razão daquele mesmo casamento, né, então você vê que é uma disciplina de atribuição de muita autonomia para o indivíduo, né, porque se já dá para imaginar que essa conversa não é fácil, do ponto de vista individual, né, olha, eu quero tirar o sobrenome de casamento, mas na constância do casamento, porque a gente vê isso muito no fim do casamento, não na constância do casamento. Mas faz de início em 73, né? Isso, exatamente, não teria como entrar, não teria como ter uma previsão como essa. E um outro ponto de destaque que chamou muita atenção a minha Jordana e que foi objeto de muita conversa nossa, antes da gente gravar esse vídeo, foi o quanto também se passou a ter, talvez, absorvendo parte do que jurisprudência e doutrina já faziam, mas o quanto passou a ter a nossa lei de disciplina sobre o assunto para a situação de união estável, né, a união estável que guarda uma semelhança com o casamento em muitas características, o direito cada vez mais foi introduzindo para a união estável disciplinamento semelhante ao casamento, passou a ter a possibilidade, inclusive, de que os, expressa, portanto, de que os companheiros, né, viventes em união estável, portanto, pudessem ter também essa troca de sobrenome, à semelhança do que se faz na figura do casamento, né? Exato. Agora, trazendo um pouco dos aspectos mais operacionais das alterações trazidas pela 14.382 na lei de registro público, eu acrescento aqui o parágrafo 2º do artigo 56, que prevê que a averbação da alteração do prenome do indivíduo vai ser acompanhada da anotação do prenome anterior, bem como a inclusão dos números, dos documentos de identidade do indivíduo, do CPF, do passaporte e do título do eleitor, e do título de eleitor, e, a partir dessa alteração, todas as novas certidões emitidas pelo requerente virão com todas essas anotações. O parágrafo 3º do artigo 56 prevê que, após a averbação da alteração do nome, as expensas do requerente irá o oficial de registro civil comunicar o ato oficialmente aos órgãos públicos emissores de certidão, como o CPF emitido pela Receita Federal do Brasil. E, lembrando, tudo por conta financeiramente do requerente. O parágrafo 4º do artigo 56, preocupado no efeito negativo dessa permissividade, de alteração do nome mais facilitada por meio extrajudicial, ele se preocupou na utilização de má-fé desse permissivo legal daqueles que utilizam, que alteram, retificam seu prenome, por exemplo, para cobertar um ilícito. Então, assim de mitigar esse efeito negativo, o parágrafo 4º do artigo 56 prevê a possibilidade do oficial de registro civil, quando da solicitação de alteração do nome, negar tal registro, desde que o faça, fundamentadamente. Perfeito. O que fica muito claro na nossa legislação agora, com essas modificações trazidas por essa lei 14.382 de 2022, é que você realmente acompanha um movimento que é muito forte no processo civil, principalmente, de dejudicialização de algumas medidas. Quando você dejudicializa e quer manter em alguma estrutura oficial, você leva para o cartório. Há o tempo de recém-formado, uma série de leis em 2005, 2006, começaram a disciplinar, por exemplo, ali, essa hoje tão comum, mas então novidade, migração de divórcios, migração de inventários, para ser a área dos cartórios, né? Quem chega agora vê uma situação que pouco tempo atrás não existia. E eu acho que é uma tendência natural. E salutar, né? Salutar, salutar. Atribui-se muito mais responsabilidade para o oficial de justiça, para o oficial cartorário, para o oficial de cartório. E eu sempre gosto de falar isso, o Brasil tem milhares de cartórios, então são milhares de oficiais, são milhares de cabeças diferentes, né? Quando você vai registrar um nome que expõe uma pessoa ao ridículo, a uma condição vexatória, isso é muito subjetivo, né? Pode ser que os pais não vejam assim, mas o cartório vê, pode ser o contrário, né? Muitas vezes, porque é uma questão que tangencia muito o subjetivo e o gosto, mas a lei ao atribuir poderes para o, é importante frisar isso, para o oficial do cartório, menos ela quer burocratizar. Por quê? No sentido ruim da palavra. Ela quer menos burocratizar. Porque ao disciplinar que se faça no cartório, talvez ela esteja tendo como grande objetivo evitar a judicialização de algumas dessas questões, né? Claro, a gente tende a pensar que se está no cartório, se tem disciplina, você burocratizou mais, você tornou a lei maior, de certa forma, com essa inserção de parágrafos, incisos e tudo mais, né? Mas, na verdade, você migrou da judicialização uma série de coisas para a área de judicial, com todas as facilidades que você tem de fazer a coisa perante o oficial de cartório, né? Nesse sentido. É isso. Quase isso. Eu quero só acrescentar a alteração prevista no parágrafo oitavo do artigo 57, seguindo essa equiparação da união estável ao casamento para a maioria dos efeitos jurídicos, que é a possibilidade do enteado ou da enteada requerer o acréscimo do sobrenome da sua madrasta ou do seu padrasto, não só isso tudo pela via administrativa, pela via cartorária, o acréscimo do sobrenome, não só no assento civil de nascimento, como também no de casamento, contanto que haja o expresso consentimento da madrasta ou do padrasto e sem prejuízo dos sobrenomes de família do enteado ou da enteada, a pessoa que está requerendo essa inclusão. E eu acho que agora a gente fechou a maioria das inovações, acho que todas as inovações são interessantes em relação ao nome, né? Perfeito, que tocassem o assunto nome sim, né? E assim, apesar de uma aparente quebra de roteiro, pelo menos a gente abarcou todas as que a gente queria, de fato, trabalhar no que se estabeleceu como ensaio inicial. E claro, o tema desperta muita curiosidade e além de dúvidas para situações que a pessoa realmente pode experimentar. Então, a gente se coloca à disposição para esclarecer dúvidas ou acompanhamentos de pontos que estejam colocados aí na lei e que suscitem curiosidade, que despertem dúvida. E espero que tenham gostado do vídeo. Eu achei que realmente tratar esse assunto na sequência do subregistro, com a coincidência de ser uma lei que entrou em vigor logo depois, alterando essa tão tocada por nós lei de registro público aqui nos vídeos, né? Foi uma oportunidade muito bacana, foi uma coincidência muito interessante. Eu também acho e espero que tenha sido útil. Eu fiquei surpresa com essas alterações e eu achei bastante salutar essa 14.382 quanto ao nome, porque eu não analisei os outros dispositivos alterados, mas eu gostei muito porque deu uma autonomia também para o cidadão. Perfeito, ótimo. Pessoal, é isso. Esperamos que tenham gostado. Comentem aí se acharem interessantes. Surgiram temas como a Jordana sempre gosta de colocar, né? E muito obrigado por assistirem o vídeo. Obrigado, Jordana, mais uma vez por um grande leitura. Muito obrigada, Guilherme. Excelente vídeo também. E obrigado a vocês. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo.